Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje mostraremos o look, que a nova contratada da Globo Lívia Andrade, vai usar para ajudar a apresentar o programa do Luciano Huck neste final de semana. A bela que já ostenta um corpão em suas redes sociais mostrou até demais em um look ousadíssimo, composto por um body feel dental e uma saia longa que não cobre absolutamente nada. Veja a seguir. Lívia ficou conhecida por participar do quadro Jogo dos Pontinhos do programa Silvio Santos na rede de TV SBT. Também trabalhou na novela Carrossel e iniciou sua carreira como assistente de palco em 1997 no programa Fantasia Também do SBT. E então me conta o que você achou desse look. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho.